Take off The whole point has been updated Please check it on the map Doce Doce Aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia tua Acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce Cê tem o jeito doce O seu olhar É doce É doce Mas gosta de boteco e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um dólar e desça a tua paz Que hoje eu te vi trocando a roupa e tá bonito demais É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Mas gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou E nunca ligou pra toda fumaça que eu espero Obrigado.